Segredos em Sonic Mania, Gran Turismo em realidade virtual, data de lançamento de God of War e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Ontem mesmo comentamos sobre o adiamento de Crackdown 3 aqui no Central Point. A notícia pegou muita gente de surpresa. Phil Spencer, o líder da divisão da Xbox, resolveu escrever um tweet em respeito aos fãs, lamentando o ocorrido e também os confortando. Segundo Spencer, a equipe vem trabalhando arduamente para entregar a qualidade merecida pelos fãs. O game iria sair originalmente em 7 de setembro junto com o Xbox One X, mas acabou que terá por um atraso bem grande em relação à data anterior. Atrasos são péssimos, mas se for para a gente ter de fato algo de qualidade, talvez de fato seja melhor mesmo esperar para ter esse título, não é não? Você achou que as novidades de Uncharted The Lost Legacy acabaram? Pensou errado. Saiu mais um vídeo contando um pouco mais sobre a protagonista Chloe, que também ganhou notoriedade ao atuar de forma dupla e dividir muitos sentimentos dos players durante as aventuras desde Uncharted 2. O diretor criativo, o diretor geral e o co-escritor do game agora falam neste vídeo sobre a importância da criação de uma história para uma personalidade já tão conhecida pelos fãs da franquia. O game será de drama pessoal no mesmo nível que ocorreu em Uncharted 4 com Nathan Drake. Além de explorar em selvas e montanhas, Chloe e Nadine terão de lidar com suas individualidades e dilemas. Dia 22 de agosto já já chega Uncharted The Lost Legacy. Ontem a Sony deu início aos testes betas do firmware 5.00 do PlayStation 4 entre os usuários que se inscreveram para testá-lo antes de lançá-lo publicamente. A atualização tem o apelido de Nobunaga e promete modernizar sistemas de subcontas, novas opções de streaming, mudanças nas áreas de lista de amigos, notificações e acesso rápido do console. A maior novidade seria o Family on PSN, que é um sistema que substitui o esquema de contas principais e secundárias. A finalidade do sistema é facilitar acesso a jogos de contas diversas e estabelecer os limites para a criançada. No tempo de gerenciamento, o campo de favoritos será trocado por uma nova opção de listas customizáveis, permitindo a separação de contatos por campos específicos. Em resumo, você pode manter seus colegas de trabalho em uma lista, os seus abigueios de jogatilha em outra e assim por diante. A atualização também dará a possibilidade de reproduzir vídeos na resolução 1080p a 60fps pelo PlayStation 4 Pro. Você também poderá compartilhar suas músicas pelo sistema de mensagens, assim como deixar vários grupos de conversas de uma única vez. Ah, e sabe aqueles pop-ups das mensagens que aparecem enquanto você está assistindo aquele seriado ou filme? Pois é, agora você poderá desligá-los. Além de todas essas novidades, que logo chegarão ao público, você pode também testar e comentar pra gente se você conseguiu ou não jogar essa nova versão do PlayStation 4, beleza? Em breve, mas muito em breve, o Xbox One X estará disponível pra encomenda. Se por acaso, no momento que essa notícia for pro ar, já não tiver ido, né? Essas informações podem ter sido confirmadas a partir do tweet do Phil Spencer, que respondeu aos usuários do Twitter sobre quais informações seriam compartilhadas no dia 17, o que quer dizer ontem. A Gamescom 2017 também está pra começar entre os dias 22 e 26 de agosto, sendo palco de muitas atrações. Spencer também confirmou que a Microsoft está preparando algo diferente para o evento. Sobre o Brasil, a assessoria da Microsoft informou apenas de que o console será lançado oficialmente no início de 2018, sem maiores detalhes da pré-venda. Só podemos esperar pelas novidades da Gamescom e uma data de lançamento e valor para o Brasil, que com certeza será uma facada bem dolorida nas nossas costas. Se você achava que Sonic Mania era uma homenagem aos clássicos da SEGA na jogabilidade e no visual, você tá um pouco errado, porque Sonic Mania é uma homenagem completa até nos modos secretos do jogo. O título esconde um modo debug que permite acesso a segredos e até algumas trapaças que modificam a experiência com quem joga. Quando você ativa este modo, você ganha acesso imediato à seleção de fases disponíveis no título. Inclusive, você pode modificar detalhes dentro delas, adicionando itens, aumentando anéis, posições de inimigos, entre tantas outras opções. Uma homenagem verdadeira aos clássicos, hein pessoal? Grand Tourism Sports está para lançar, e com certeza isso significa mais atenção na divulgação do game. Neste caso, a Sony revelou mais três trailers do game, mostrando-os com o suporte a Playstation VR, gameplays, personalização e muito mais. Muitos campeões do GTA Academy, aquele campeonato que faz jogadores virarem pilotos profissionais, caso você não saiba, estão narrando e apresentando vídeos com grandes novidades do game. Para aqueles que possuem o Playstation VR, com certeza será uma experiência e tanto. Grand Tourism Sports lança dia 17 de outubro para o Playstation 4. Acessibilidade é bom, e com certeza algo bem importante. Com esse pensamento, o engenheiro Júlio Vasquez acabou criando um periférico que permite deficientes com uma só mão utilizarem os Joy-Con do Switch e ainda desfrutarem de uma boa experiência. O acessório foi feito para partir de uma impressão 3D e pode ser encomendado sob medida pela página do Teamverse, com gerência do próprio engenheiro. O controle é um objeto com dois encaixes, sendo uma para cada Joy-Con, que se ajustam na palma da mão e vai até as extremidades, o que permite que todos os dedos sejam utilizados para apoio, como também para alcançar os comandos. Vasquez também afirma que projetou o adaptador para um amigo que queria jogar Zelda, usando apenas a mão esquerda, já que ele perdeu a capacidade de usar a mão direita por um problema vascular. Uma ideia brilhante, trazendo diversão e entretenimento para todos sem exceção. Esperamos que a iniciativa se expanda para tantos outros aparelhos e meios. A principal filial da empresa de varejo em escala mundial, a Amazon, listou duas informações bem importantes para fãs de God of War. Trata-se da listagem da Digital Deluxe Edition e o que estará incluso, além de claro, a data de lançamento, que consta em 30 de junho de 2018. Detalhe que a versão básica está listada para o mesmo dia. A versão Deluxe com extras irá incluir a trilha sonora digital, um artbook digital, uma temática dinâmica do God of War, uma skin de escudo Exiles Guardian, um quadrinho digital de God of War, um kit de armadura Death's Vow para Kratos e uma armadura Death's Vow para Atreus. Não é possível afirmar se o caso trata-se de uma informação verdadeira, em razão de que a Sony ainda não se pronunciou oficialmente, além de que o jogo seria lançado no início de 2018, segundo a apresentação da E3 este ano. Agora, se essa informação é real, ou se de fato nada disso está correto, só nos resta aguardar para saber. Conforme atualizações, fiquem ligados aqui no Central Point, que traremos mais notícias. Assassin's Creed Origins terá como um dos objetivos, além de voltar às origens, como o título já sugere, seria também refinar o sistema de combate. Saiu um vídeo comentado pelo diretor do game, dando muito mais detalhes sobre o que virá. Uma das novidades seria o sistema Hitbox, que significa que a distância, velocidade da arma e o seu posicionamento são cruciais para o sucesso nos combates. E claro, haverá diversas armas para todos os gostos, entre curto, médio e longo alcance, como arcos e flechas, manoplas, espadas e escudos, machados e muito mais. Segundo o diretor, este será um Assassin's Creed bem RPG, com equipamentos de atributos específicos e efeitos que podem determinar, de forma direta, a sua performance no jogo. A inspiração parece bem clara. O nome não deveria ser Assassin's Creed Souls? Bem pessoal, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, como o Facebook, Twitter, Discord e o novo Instagram da Central. Clique no nosso sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload do canal, beleza? Pessoal que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho